Apesar de muita gente achar que a cárie é inofensiva, ela pode até te matar. Ela é causada principalmente por uma bactéria, Streptococcus mutans, e se você não tratar ela logo no início, ela pode chegar no nervo do dente e até afetar suas veias e dar um problema sério no seu coração. Caramba, pessoal! Isso daí é um cistocásio enorme! Você já ouviu falar nesse tipo de acúmulo de placa de bactéria e de resto de alimentos que ficam lá na garganta? Pois é, caramba! Eu não quero isso aí na minha, não! Você já passou a língua bem no cantinho aí da sua bochecha e sentiu uma bolinha? Pois é, essa bolinha é chamada de ducto de stence. É um ducto que secreta a saliva lá da sua glândula parótida e é responsável pela produção de até 25% de toda a saliva que é jogada na sua boca. Esse ducto pode inflamar, pode até formar tumores, tá vendo? Ele formando a saliva bem ali. Você já observou uma linha assim na sua bochecha? Pois é, essa linha branca chama linha alba. Ela não necessariamente é branca, ela pode ser vermelha. E às vezes ela pode inflamar bastante, estar doendo e gerar muito incômodo. Geralmente essa linha está associada a problemas na sua mordida, por exemplo, desajustes oclusais ou até mesmo bruxismo, apertamento exagerado. E se ela estiver inflamando, incomodando, inchando, é necessário você procurar um dentista para a gente avaliar que tipo de tratamento pode ser feito, como por exemplo, ajustes oclusais e até mesmo placas para bruxismo. Essa restauração tem um detalhe muito interessante. Essa matriz, essa tira de metálica entre um dente e outro, ela tem a função de fazer o ponto de contato. Ou seja, um dente tem que ficar em contato com o outro. Se esse dente não ficar em contato, ali vai entrar alimento. Muito por conta disso, muitos pacientes chegam com alimento entrando entre o dente e o outro. Apresento para vocês o toros mandibular. Ele também pode acontecer na maxila e vai se chamar de toros palatino. Ele é esse grande crescimento ósseo que vocês podem ver. O osso cresce e forma esses grandes lóbulos, que pode incomodar um pouco para colocar próteses totais. E aí sim seria quando a gente recomendaria a remoção desse toros. Ele é benigno, não gera nenhum tipo de doença grave e atinge mais ou menos 27 em cada mil pessoas. Mas me conta aí, e você, tem toros?